Hello, quarto ano! Vamos lá, então. Olha só, vamos corrigir a nossa tarefa do Activity Book, da página 75, alright? Então, a T.J. já colocou aqui no quadro, mas eu tenho que explicar alguns detalhes para vocês que eu não expliquei lá na videoaula, ok? Então, prestando atenção na correção, eu vou corrigir e já vou explicar o detalhe. Alright, a number three era para vocês associarem as pictures com os pronomes corretos aqui, né? Completar a pergunta. A number one já está feita, que é theirs, which umbrella is theirs? The red one, porque eles estão virados, eles não estão olhando para frente e falando, né? Vamos ver a number two. Which umbrella is the purple one? Que é a number two. Agora, eles estão com a boca aberta e estão perguntando, which umbrella is ours? Qual é a nossa? Which umbrella is ours? The purple one. Number three. Which sock is, ó, number three, hers? Porque é dela, né? The white one. Ó, ela tá vestindo a white. Então, which sock is hers? Então, which sock is hers? For. A for é o boy. Which sock is his? The yellow one. Five. Which hat is, ó, number five, tá perguntando, ela tá perguntando pra ele. Which hat is yours? Qual é o seu? Which hat is yours? Aí, como ele tá respondendo, ele fala, the green one is mine. Ó, é esse o detalhe que eu queria falar pra vocês. Por quê? Ela tá perguntando pra ele. Which hat is yours? Qual é o seu? A mesma coisa no português. Ele responde, the green one is mine. O verde é o meu. Ok? Ok? Então, lembra que eu falei que a, na pergunta, o pronome tem que tá igual da resposta? Na maioria deles são. Mas quando quer dizer yours, mine, ou ours? Porque, por exemplo, de quem que é esse chapéu verde? Não. Qual é o seu chapéu, né? Which hat is yours? Você vai responder, the green one is mine. O verde é o meu. Então, aí muda, porque você tá perguntando com yours e respondendo com mine. Porque não faz sentido a gente perguntar qual é o seu, aí você vai responder, o verde é o seu? Não, né? O verde é o meu. Alright? Então, esse era o detalhe que a Tietchan tava querendo perguntar. Se vocês não entenderam, anotem no caderno e lá na nossa aula do Zoom a Tietchan tira mais um pouco a dúvida de vocês. Combinado? Alright. Vamos corrigir a number four, então. Look and answer the questions. Aqui a Tietchan colocou tudo no quadro, tá? A primeira já tá feita, que é the yellow one is his, né? Que tá perguntando. Vamos ver a number two. Which shell is hers? Which shell is hers? Então, é the white one is hers. The white one is hers, tá? Number three. Which towel is theirs? Porque ela tá perguntando qual que é a toalha deles, né? Ela tá apontando. Então, the blue one is theirs. Alright? Agora, number four. Which towel is ours? Nossa, os dois estão embrulhados na towel. Então, the red one is ours. Ours. E a última, de novo, com o yours or mine. Agora vai inverter um pouquinho, ó. Which rabbit is mine? Which rabbit is mine? Eu tô perguntando qual que é o meu coelho? Aí vocês vão responder. O, the brown one is yours. O seu é o brown. Entendeu? Então, inverteu, ó. Eu tô perguntando. Qual é o meu coelho? O brown é o seu. Então, which one, which rabbit is mine? The brown one is yours. Ok? Conseguiram, gente? Alright. Por hoje é só. Beijo grande pra todos e até a próxima. Bye.